Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. As lâmpadas incandescentes não vão mais ser vendidas no Brasil a partir do dia 30 de junho. Os estabelecimentos importadores de fabricantes serão fiscalizados pelo Inmetro e quem não atender a legislação poderá ser multado. A restrição foi estabelecida em uma portaria interministerial de 2010, que tem como objetivo minimizar o desperdício no consumo de energia elétrica. Uma lâmpada fluorescente compacta economiza 75% em comparação a uma lâmpada incandescente, de luminosidade equivalente. Se a opção for uma lâmpada de LED, essa economia sobe para 85%. A venda de lâmpadas incandescentes começou a ser proibida no Brasil em junho de 2012, com a exclusão do mercado de lâmpadas com potências acima de 150 watts. Depois, foi a vez das lâmpadas de 60 e 100 watts, em 2013. Em dezembro de 2014, foram substituídas as lâmpadas de 40 watts e 60 watts. O processo de substituição terminará em 30 de junho deste ano, com a participação de unidades com potência inferior a 40 watts. O processo de substituição, foram substituídas as lâmpadas com potência inferior a 40 watts.